Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos fazer a parte 1 dos exercícios de termologia e eu sou a professora Isa. Bem, eu trouxe para vocês uma questão do Enem, que ela fala o seguinte. Em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico efetuou a determinação do valor calórico de determinados alimentos da seguinte forma. Ele colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse recipiente foi queimada uma determinada massa de alimento. Com o calor liberado para essa queima é fornecido para a água, o técnico calculou o calor que cada grama de alimento libera. Para a realização desse teste, qual o aparelho de medida essencial? Então, gente, a gente tem o calor, ela é a energia em trânsito, né? E aí, o material, quanto mais calor ele recebe, o que faz com que aumente? A temperatura. Então, se eu recebo o calor, eu fico com mais energia cinética e por aí vai, e aí a minha temperatura aumenta, a minha energia interna aumentou e minha temperatura, consequentemente, também aumentou. Então, se a queima liberou o calor para a água, a água alterou sua temperatura. Então, qual é o aparelho que a gente mede a temperatura? O termômetro. Então, com isso, a resposta dessa questão é a letra C. Beleza, pessoal? E aí, a segunda questão também traz para a gente o seguinte. Existe uma pessoa que ele está lá, não consigo desatarraxar esta porca. Aí, vem outro cara e fala, eu consigo. Aí, ele pega o material, esquenta, aquece, ou seja, o que ele está fazendo? Dilatando o material. Ele está dando, cedendo calor, né? Para esse material. Então, ele aumenta a sua temperatura. Ele fala aqui, o quadro a seguir, ele oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Então, são as substâncias que podem compor tanto o parafuso quanto a porca. E ele fala, aí ele diz, pergunta para a gente. Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de... Então, pessoal, aqui é o seguinte. Eu preciso que um dilate pouco e o outro dilate muito. Porque aí, conforme a gente viu que a dilatação dos buracos vazios, no caso a porca vai ter um buraco vazio, vai ser igual ao do material. Então, eu preciso que ela dilate muito e o outro dilate pouco. E aí, com isso, a gente vai ter que um vai desenroscar facilmente do outro. Para isso, a gente primeiro precisa observar a tabela e ver quais são os valores mais contrastantes, né? Então, quais são os valores que mais contrastam? O menor, que no caso o menor é a platina, e o maior, no caso é o chumbo. E aí, ele pergunta, ele pede a ordem, né? Quem vai ser o parafuso e quem vai ser a porca? A gente precisa que a porca dilate mais. Então, ó, só se a gente for lembrar da equação da dilatação, é o ΔL é igual ao L0 multiplicado pelo alfa vezes a variação de temperatura. A temperatura seria a mesma para os dois, né? Já que os dois estão sendo aquecidos pelo mesmo chama. O alfa é alterado e ali o L0. Então, imagina que os dois têm o mesmo tamanho. Então, quanto maior o meu alfa, quanto maior o meu coeficiente de dilatação, mais esse meu material vai dilatar. Então, o chumbo, ele precisa ser a porca, porque a porca precisa ter o coeficiente maior para dilatar mais e sair. Se eu colocasse ao contrário, o chumbo ia, né? Se fosse, no caso, o chumbo fosse o parafuso. O chumbo, ele dilataria muito e a platina dele dilataria pouco. Então, podia, inclusive, até quebrar a platina, né? Ou então, deformar o material. Então, por isso, a resposta dessa questão é a letra C. E aí, essa é uma questão, tipo, bem que clássica no Enem. Já caiu algumas nesse toque, né? E ele fala o seguinte, nos dias frios, é comum ouvir a expressão como, esta roupa é quentinha. Ou então, fecha a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois, pessoal, a gente viu nas nossas aulas que o frio, ele é energia em trânsito. Então, é energia em movimento de um lado para o outro. Não tem como a gente ter calor. O calor cedido, ele vai aumentar a energia interna, consequentemente, aumentar a temperatura. Então, a gente, quando a gente fala, o corpo está quente, né? Então, o corpo tem calor, não tem como. Então, o calor é energia em trânsito. Então, sem te olhar, ó. A roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela. Então, a roupa absorve a temperatura, não tem como a gente absorver nenhuma temperatura, né? B. A roupa não fornece calor por ser isolante térmico. Isso não tem nada a ver com o que foi falado ali no começo, né? E aí, o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai. A temperatura também não sai de nenhum lugar, né? Temperatura e energia cinética das partículas. C. Roupa não é uma fonte de temperatura. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. Calor? Sala não tem calor, né? Não tem como a gente ter calor. D. Calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia. Um transo de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Perfeito! É isso. É exatamente isso. A resposta da nossa questão letra D. Vamos só ler a letra E e ver o que está errado. Calor está contido no corpo da pessoa. Não, né? Acabamos de ver que calor é energia em trânsito, e por isso, essa questão, a resposta é a nossa letra D. Bem, agora, esse daqui a gente vai trabalhar um pouco com as características de materiais. E ele fala o seguinte, o aquecimento da água em residências com o uso de energia solar é uma alternativa ao uso de outras fontes de energia. A radiação solar, ao incidir nas placas, promove o aquecimento da água. O cobre é um dos materiais empregados na produção dos tubos que conduzem a água nos coletores solares. Outros materiais poderiam ser empregados. A tabela a seguir apresenta algumas propriedades de materiais que poderiam substituir o cobre. Então, ele apresenta a gente o alumínio, o chumbo, o ferro, o níquel, o zinco, e diz pra gente o calor de fusão, a condutividade térmica e a capacidade calorífica de cada um deles. E ele fala pra gente, de acordo com as propriedades dos materiais na tabela, o melhor metal para substituir o cobre seria... Então, assim, esse caso, o cobre, ele precisa o quê? Ele precisa que não esquentar. Então, ele não pode esquentar tanto, porque senão ele vai, digamos, roubar o calor, né? Roubar não, né? Acabei de falar que não pode roubar, mas, assim, o calor vai ser transportado de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, se a água tem uma temperatura alta, o calor vai fluir para o cobre, né? Que é o tubo. Então, ele precisa ter uma alta condutividade térmica para que esse fluxo de calor não ocorra. Então, por isso que a gente precisa olhar para a condutividade térmica. Então, quem conduz, quem vai conduzir o calor por ele, né? Para onde o calor vai fluir, é melhor. Então, se a gente olhar para a condutividade térmica, a gente vai ver que o alumínio é aquele que tem uma condutividade térmica maior. Então, ele vai ser o que vai ser melhor aplicado. Por que a gente não utiliza o calor de fusão, né? Como parâmetro? O calor de fusão é aquele material, o quanto de calor que ele vai precisar receber por mol para que aquilo ali ocorra a fusão desse material. Então, a gente vê que ali não existe uma variação tão grande, né? E isso é muita coisa, né? Também para ocorrer. E a capacidade é o quanto de calor o material pode armazenar para que uma parte do seu material, um mol do seu material, altere um Kelvin. Então, assim, isso faz com que o alumínio também tenha essa capacidade de alterar menor, mas como a condutividade térmica dele é muito alta, ele faz com que ele seja o material que seja melhor utilizado para essa aplicação. Beleza, gente? Agora, essa nossa questão também é uma questão do Enem. E ele fala para a gente sobre o selo de qualidade de garrafas térmicas, né? E aí, ele diz que esse selo, ele é uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica. E aí, desse jeito, eles criaram um selo de qualidade. E aí, esse selo, ele tem cinco categorias, A, B, C e D. E ele é verificado quando, após seis horas de seu fechamento, qual vai ser a porcentagem de variação da temperatura. Então, ele quer classificar uma garrafa. E ele diz que nessa garrafa são colocadas duas amostras. Uma que tem 10 graus Celsius e a outra 40 graus Celsius. E na proporção de um terço de água fria para dois terços de água quente. E aí, ele fecha a garrafa. E depois de seis horas, ele vê que a temperatura daquela água é de 16 graus. E pergunta para a gente qual é o selo dessa garrafa térmica testada. Então, gente, a gente viu que quando a gente tem massas, né? Os corpos que são colocados juntos, eles, depois de um certo tempo, eles entram em equilíbrio térmico. Então, é esse daqui que, após as seis horas, ele vai ter. Então, eles colocam todo mundo ali e esperam chegar no equilíbrio térmico. Esperam ocorrer as perdas, né? Que vão estar ali. E aí, vê qual é a porcentagem da variação. Então, eu tenho que o somatório de calor vai ser igual a zero. Então, o calor que a água fria recebeu e o calor que a água quente doou, né? Então, essa troca de calor entre elas. Eu sei que, como alterou só a temperatura, isso vai ser o quimacete, né? É o calor sensível. Então, eu tenho o M, o calor sensível da água, a variação de temperatura. Isso daqui eu vou colocar o frio, né? E agora eu vou somar com a massa quente, o calor específico é igual, né? Os dois são água e a variação de temperatura da quente. Isso é igual a zero, né? E aí, agora eu vou... Posso simplificar. E aí, imagina que... Vou colocar que existe uma massa total M nessa garrafa. E ele diz que a água fria é um terço. Então, um terço de M vezes a variação de temperatura. Então, eu tenho que a temperatura final é a que eu quero encontrar. E a temperatura inicial da água fria é 10. Depois, ele diz que é dois terços de água quente. A temperatura final, que é a mesma para os dois, já que eles vão entrar em interlibro térmico. E a temperatura inicial, que é 40. Isso tudo é igual a zero. Então, olha... Simplifico o M, porque é igual, né? Uma M total. Então, eu tenho que um terço de temperatura final, menos um terço de 10, né? Fiz distributiva, mais dois terços da temperatura final, menos dois terços de 40. Isso tudo é igual a zero. Então, olha... Repara que todo mundo tem um 3. Então, ó... Vou simplificar. Não tem... Não pode simplificar, assim, com felicidade. E aí, eu tenho que... Eu tenho um Tf, né? O que sobrou. Uma temperatura final, menos 10, mais dois Tf. E aí, eu tenho dois vezes 40, 80. Isso tudo é igual a zero. Então, menos 10 com menos 80, menos 90. A pressão do outro lado fica positivo. Aqui, um Tf com mais dois Tf, três Tf. Então, 90 dividido por três, 30. Então, a temperatura final é de 30 graus. Então, quando eles chegam no equilíbrio, eles vão ter 30 graus. A água, né? E aí, aparece que no final, ele tem 16%. Então, qual foi a variação de temperatura, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Vou alterar aqui a minha cor. Eu tenho que 30 graus Celsius é os 100%, né? E eu quero saber o quanto que ocorreu a minha variação. Então, a minha variação vai ser 14 graus, digamos assim, né? Que 16 é o que ele obteu, 14 é o que variou. E isso daqui é igual a x. Então, eu vou fazer 30x é igual a 100 vezes 14. Então, simplifico. Eu tenho que x vai ser 140 dividido por 3. Então, 140 dividido por 3, 12. 12, que eu pego 12, né? Então, vai ser 4. Sobram 2, 20. 20 vai ser 8. Aí vai ficar 2. Aí vai ser 8, 8, 8, 8, 8. Então, x é aproximadamente 49%. Então, ocorreu mais ou menos, quase ali, 50% do que variou, né? De temperatura. Então, a classificação desse material seria a D, que também é a nossa letra D, tá? Então, aqui, essa é uma questão que a gente utilizou a nossa calorimetria. Então, a gente soma todos os calores que cedeu, que doou, né? Eu pego todo mundo, igual a zero. E aí eu vejo quem que vai ser a minha temperatura do equilíbrio térmico. Se alterou a temperatura, que ocorreram perdas depois para o ambiente. Então, essas perdas foram que a gente precisou calquilar. Beleza, pessoal? Por aqui termina a nossa primeira parte de exercícios. Espero você na próxima parte. Bons estudos!